Olá amigos, aqui é deputado Ismael e hoje estamos na estrada com o deputado. Venha conosco, nos acompanhe aqui em Lumenau. Então, esse é o rio Itajaí, né? Esse aqui é o lado norte da cidade. Esse é o bairro Boa Vista, né? Então dá graça pra nós comer. Ah, então vamos lá. Senhor Deus, te damos graças por esta segunda-feira, pelo sol que brilha, pela saúde. Vai fazer 35 anos que nós somos casados. Amém. Eu sempre fui muito envolvida. Nós temos dois filhos, um mora na França. Casou com uma francesa. Casou com uma francesa. Hoje nós temos dois netos, Eduard e Eloise, Eloise tem cinco e Eduard tem sete. Aqui em casa é o seguinte, a mulher lava a louça e eu enxugo. A única vez que eu fui fritar um ovo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei quatro meses lá. Assim que eu perdi a eleição. E aí inventei de fritar um ovo lá no apartamento. E pegou fogo. Veio o bombeiro. Aí nunca mais me meti na cozinha. Eu tenho uma meta de vida de escrever um livro por ano, buscar parceiros e distribuir gratuitamente. Então são livros que a gente conseguiu produzir ao longo da caminhada. Esse foi o primeiro, Menino, Jardinheiro e o Trono da Coragem. Livros foram muito bem ilustrados. Esse livro, por exemplo, Pedra Rapidada, é um livro que trabalha exatamente a questão da dependência química. E a gente distribui nas comunidades terapêuticas para orientar os jovens que querem sair do submundo das drogas. Sou eu mesmo que cuido das minhas redes, embora tenha um pessoal que nos acessore, mas quem dá as respostas, quem monitora sou eu. E uma curiosidade, né? Dos 40 deputados, eu sou o único deputado que não tem WhatsApp. Um gabinete tem WhatsApp. E faz a triagem lá, tem alguma coisa atrás para mim. Então a minha missão é gerenciar esses 55 mil seguidores do Face, né? Os quase 15 mil no Instagram e cerca de 5 mil aí no Twitter. Então eu fico fixado nessas três redes sociais. Bem, pessoal, estamos aqui na Rua Paraíba, 265, em Blumenau, muito pertinho do centro. Estamos chegando aqui no nosso gabinete. Você se engorda, rapaz. Está bem? Está bom. E aí? Está bem? Vamos chegar aí, pessoal. Aqui temos todos os livros já publicados, os 55, né? Os nossos diplomas que conquistamos aí, as eleições vitoriosas. E eu não poderia deixar também de colocar na parede, né? Um quadro especial em homenagem a papai, pastor Nilton dos Santos. E eu sempre digo, eu sou um garoto que tentei ser esforçado nos meus estudos. Mas papai, efetivamente, era muito inteligente. Então todos os dias, os nossos coordenadores de cidades e as lideranças, a gente olha a data, o nome, né? E liga para eles para parabenizar. Meu deputado. Boa semana. Boa semana. Até mais. Sucesso aí. Depois de uma série de atendimentos hoje aqui no nosso gabinete regional, vamos cumprir uma nova agenda agora lá no CTV, Centro de Cidade da Féu Curvídea, Bairro, Boas Tardes, aqui em Blumenau. A questão social nos aproximou muito da questão política, né? Eu iniciei trabalhando com creche. Só o que ocorreu? A partir dos 12 anos, essas crianças já não podiam estar mais na creche. E aí a gente percebeu que o tráfico começou a aliciar essas crianças, esses adolescentes. Então fomos para o segundo passo. Não havia ainda em Blumenau naquela época, há 30 anos, uma comunidade terapêutica. E nós, então, criamos uma ONG chamada CTV, Centro Terapêutico Vida, a qual eu fui o fundador. E ali começou o primeiro atendimento aos acolhidos que queriam superar a diferença química na cidade. Isso aqui é o CTV. Então, esse morro era todo fechado, não havia estrada, era um mato fechado. E nós abrimos a rua, colocamos a iluminação, pavimentamos, até levar efetivamente a estrutura da casa lá para cima. Estacionar aqui uma sobra. Boa tarde na paz do Senhor, pessoal. Estamos juntos. A gente sempre diz que o CTV nunca teve portão. Você sai a hora que você quiser. Nós entendemos que 50% da recuperação está no querer. Não adianta querer prender alguém aqui para se recuperar. Você vem aqui de livre e espontânea vontade, buscando a superação da dependência química. Eu sempre digo que o pior estrago que a droga faz é roubar de vocês o poder de decisão. Esse é o pior estrago. Então, quando vocês conseguem novamente retomar, eu sei o que quero, sei onde estou, sei para onde estou indo, então significa que vocês estão no caminho certo da superação da dependência química. É isso aí. Muito obrigado, irmão, por isso. Então, espero que você tenha sucesso aí na caminhada. É um, é dois, é três. Aê, sucesso na leitura aí, viu? Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, vamos descer lá. Muita gente pergunta por que crianças, jovens, adolescentes entram para o mundo das drogas. As razões são múltiplas. Eu tenho aqui ao meu lado o Roger, hoje, monitor do Centro Terapêutico Vida, mas que passou por essa experiência de superação. Eu fui acolhido aqui no CTV, graças a Deus, né? Graças a Deus que existe comunidade terapêutica e existe a família, né? Que estão sempre nos ajudando aí. Existe, sim, uma possibilidade. Existe como tu sei das drogas. Tem como tu dar a volta por cima. Hoje eu estou casado, eu tenho minha esposa. Em síntese, a droga não precisa ser um caminho sem volta. Tem retorno. Tem retorno, tem retorno. Toca aqui. Sucesso. Obrigado. Ó, aquele canto lá. Tava despreparado. Na estrada com o deputado, se despedindo do CTV, o Centro Terapêutico Vida, essa comunidade terapêutica e agora vamos até a nossa Praça das Itopavas, um lugar muito acolhedor para as famílias e eu quero a sua companhia. Vamos juntos. Boa tarde. Tudo bem? E aqui está, inaugurado há cerca de seis meses, o Parque das Itopavas. Tivemos uma participação especial através de emendas parlamentares. Conseguimos trazer um recurso de dois milhões de reais. A Prefeitura fez a sua contrapartida e aqui está o parque. E vai ser ampliado. E nós estaremos, mais uma vez, envolvidos e investindo nesse projeto aqui no norte da cidade. Saindo do parque, indo para o trevo de Pomerode, onde é o principal gargalo da duplicação da BR-470. Esperamos que esses 300 milhões, que estão sendo investidos agora, 200 milhões é para os dois primeiros lotes e 100 milhões é exatamente para essa área aqui de desaprocação. É questão de segurança, de economia. Empresas foram embora, empresas deixaram de se instalar aqui, exatamente porque não tínhamos a duplicação. Já estão as esferas aí do viaduto. Então vamos parar mais na frente aqui, no posto. Do ponto de vista logístico, nós estamos na região mais crítica de Blumenau. A duplicação da BR-470, estamos aqui junto ao trevo de Pomerode, onde ainda precisa de algumas desapropriações e muitas obras de arte, viadutos. Nós conseguimos que o parlamento catarinense aprovasse os 300 milhões do governo do estado para o governo federal, para que possamos agilizar essas obras. Mas além disso, nós temos a pista simples, que vai de Indaial até o trevo do Patusse, lá em cima na 116. E para essa, nós conseguimos também a liberação de 27 milhões para uma espécie de revitalização. tapa-buraco, roçada, drenagem, com isso, dando condições e segurança para o povo catarinense e para todos aqueles que por aqui trafegam. Depois de supervisionar as obras da 470, estamos chegando aqui na PAE, um dos principais órgãos sociais de Blumenau. E hoje, trazendo uma boa notícia, conseguimos, junto ao governo do estado, 500 mil reais para aplicação em ampliação e reforma deste belíssimo estabelecimento. Olá, tudo bem? Como é que está? Vamos vê-la aí. Boa tarde! Tudo bem? Como está? Estamos aí para trazer boas notícias. Que coisa boa! Vamos entrar, vamos... A nossa equipe aqui, gente, o deputado Ismael, vamos fazer uma visita. Boa tarde, satisfação, só concorrentá-lo, desejar bom trabalho. Na realidade, é assim, a gente vai ter que retomar as atividades que foram suspensas no ano passado. Gente, é um recomeço. A faixa etária... De 0 a 70. Nossa! Olá, tudo bem? Caralho! Agora, vai fazer a cesta, vai fazer a cesta. Quase 7 metros construídos, nós temos uma área de quase 3 metros quadrados. Imagina. Então, é um espaço muito grande, sem os nossos alunos. Boa tarde, tudo bem? A gente está aqui, 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 a gente está aqui. Muito feliz com a sua visita, a gente está aqui, a gente está aqui. Muito feliz mesmo, muito importante. Então, presidente, nós estivemos lá na Fundação Especial, né, de Educação. Correto. E colocamos algumas cidades da região. Perfeito. E conforme solicitação nossa, junto ao governo do Estado, nós conseguimos garantir no orçamento anual o pagamento para os próximos dias aí, no valor de 500 mil reais. E aqui vem o objeto específico, é para a reforma e ampliação da PAI de Brumenau. Perfeito. A vereadora Silmara teve uma participação também. Bacana. Quando nós fomos escolher uma entidade, logo surgiu a PAI. Perfeito. Então, com muito carinho, a gente vai dar uma rubrica aqui, né, não vale muito a rubrica, mas ajuda. Vale, vale só aqui então. Então, vamos assinar aqui e vamos pedir para a nossa vereadora testemunhar, porque se o governo não pagar, o prefeito paga. É, boa, boa, boa. Aí o Mário está ralado. O Mário também é parceiro da gente ainda. Ah, sim, com certeza. É isso aí. Muito bem. Então, está entregue, esperamos que seja muito bem utilizado, não é, para as nossas crianças especiais. Satisfação. Trazer para nós essa... Esperamos estar aqui na inauguração. Obrigado também pela apresentação. Obrigado pelo amigo, pela força, por tudo aí. Estamos aqui. Qualquer coisa nos aciona. Não vamos. As portas estão abertas. Todas as pessoas que estiverem em Blumenau, venham tomar um cafezinho com a gente. Tenham a ver com o que a gente vai fazer com a gente. Vamos dar um aniversário de pé. Com esse dinheiro que vai vir para nós. Com certeza. E assim, amigos, encerramos a nossa agenda em Blumenau, aqui na Pai, e vamos prosseguindo, fazendo mais e melhor por Santa Catarina. Obrigado. E a coisa mais gostosa, eu diria, do parlamento, são duas coisas. Uma é você ver um projeto aprovado, uma indicação atendida. E a segunda é você poder retornar à cidade, como eu fiz esse final de semana, e você vê lá a escola restaurada, a pavimentação de uma rua, ou a entrega de uma ambulância, como fizemos na semana passada em Jaguaruna. É isso que nos dá satisfação e nos motiva a prosseguir na caminhada. Porque o parlamento é isso, vem do parlar, do falar. É ali que nós devemos debater. E eu sempre digo, com a nossa experiência de 30 anos da vida pública, O grande perigo, a grande cilada para o parlamentar é quando ele sai do campo das ideias e vai para as intrigas pessoais. Isso é muito ruim para o parlamento. Então o que a gente procura manter é isso, está fixado na questão das ideias. Isso a gente tem que discutir, tem que alimentar, pode discordar. E aí abre-se a votação do painel e cada um tem o direito de fazer valer o seu pensamento, a sua ideia, aquilo que tem como convicção.